Olá, uma boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Falta pouco, a abertura dos Jogos Olímpicos está marcada para as 8 da noite no estádio do Maracanã e o presidente em exercício Michel Temer embarca daqui a pouco para o Rio de Janeiro. O repórter Paula Sálvia tem as informações para a gente. Ele está lá no Palácio Planalto. Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. A expectativa é grande, afinal, é a primeira vez que um país da América do Sul cedia os Jogos Olímpicos. O presidente em exercício Michel Temer decola daqui a pouco para o Rio de Janeiro. Ao chegar à capital carioca, se desloca para o Palácio Itamaraty, onde vai recepcionar os cerca de 45 chefes de Estado e de governo que confirmaram presença para a abertura dos Jogos. Entre eles, o presidente da França, François Hollande, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kelly, e o presidente da Argentina, Maurício Macri. Por volta das 19h30, todos seguem em comboios com segurança máxima e reforçada ao Maracanã. Nas redes sociais, o presidente em exercício destacou que as Olimpíadas são uma ótima oportunidade para o Brasil mostrar o que tem de melhor ao mundo. Já em artigo enviado à imprensa internacional, Michel Temer afirmou que as Olimpíadas vão permitir que o Brasil mostre ao mundo que é um país unido, tem uma democracia consolidada e instituições sólidas, e que também tem capacidade para superar obstáculos políticos e econômicos. Neste artigo, o presidente em exercício também afirmou que os Jogos Olímpicos vão deixar um legado de obras de mobilidade urbana e de meio ambiente, e são ao todo 27 projetos, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, além de uma rede nacional de equipamentos esportivos espalhadas por todas as regiões do país. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. E o grande símbolo das Olimpíadas, a Tocha Olímpica, está na reta final do tour pela Cidade Maravilhosa. Ela, que hoje já passou por bairros tradicionais do Rio de Janeiro, como Copacabana, começou o dia de um jeito bem especial. A Tocha Olímpica começou o dia recebendo a bênção do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Uma bênção em um local muito especial, o Cristo Redentor. Só quero recordar a palavra do Papa Francisco, dirigida a nós na quarta-feira passada. Diante de um mundo que está sedento de paz, tolerância e reconciliação, faço votos de que o espírito dos Jogos Olímpicos possa inspirar a todos, participantes e espectadores, a realização de uma civilização onde reine a solidariedade, fundada no reconhecimento de que todos somos membros de uma única família humana, independentemente das diferenças de cultura, cor da pele ou religião. A chama começou o último dia de revezamento nas mãos da ex-jogadora de vôlei, Isabel, que participou dos Jogos de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. E hoje a Casa Brasil foi aberta ao público. Cupi, Irmauá, área renovada no centro da cidade, onde a casa foi instalada, estava lotado pela manhã. Turistas brasileiros e estrangeiros foram conhecer de perto esse espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A casa oferece programação de graça e diversificada até 18 de setembro, entre shows, eventos culturais e possibilidade de negócios. E falando em oportunidade de negócios, o ministro do Turismo se encontrou hoje no Rio de Janeiro com autoridades estrangeiras do setor. Durante a reunião com o representante do Vietnã, foi assinado um acordo de cooperação. A ideia do acordo é possibilitar a troca de experiências entre Brasil e Vietnã. O documento foi assinado pelo ministro interino do Turismo brasileiro, Alberto Alves, e o ministro da Cultura, Esporte e Turismo do Vietnã, Win Gogh Thien. O ministro do Turismo do Vietnã, com certeza, ele já ficou assim, muito feliz, quando ele, aqui no lago, aqui no começo do boulevard, ele viu a quantidade de turistas. Então, isso para eles é um incentivo para fazer com que ele coloque em ação o acordo de cooperação que nós acabamos de assinar com ele. A ideia é aproveitar a vinda dos estrangeiros ao Brasil para os Jogos Olímpicos e apresentar as belezas do país, o potencial do turismo nacional e as possibilidades de intercâmbio entre os países. É nesse acordo de cooperação que a gente vai restreitando as relações, vamos conhecendo o que um quer, o que o outro quer, e na medida que você vai, como eu disse, estreitando essa relação, você pode abrir espaço para que o turista brasileiro e o turista do país com quem a gente eventualmente está negociando possa vir para o Brasil ou ir para esse outro país e tenha, digamos assim, facilidade de visto, é melhor protegido aqui, melhor protegido lá. O ministro Alberto Alves também se reuniu com o secretário de Turismo e Esporte da República de San Marino, Teodoro Lonfernini. E ainda falando em encontros bilaterais, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, está reunido com o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry. Você confere mais informações sobre essa reunião aqui nos nossos boletins. E o IBAMA está de olho em quem chega e sai do Brasil nesse período de jogos. A fiscalização foi reforçada nos aeroportos para evitar que passageiros entrem no país com plantas e animais que possam ameaçar o nosso meio ambiente ou retornem das Olimpíadas ao país de origem com algum componente da biodiversidade brasileira. No alvo do IBAMA estão o tráfico de animais silvestres e o transporte de exemplares da nossa flora, além de produtos feitos de animais nativos protegidos. Prepare a sua torcida. Hoje, às oito da noite, é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil! O prazo para pagar o Guia de Julho do E-Social acaba hoje. Para a emissão da Guia Unificado, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Para a emissão da Guia Única de Pagamento, que reúne as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Atualmente, o E-Social já conta com mais de 1 milhão e 500 mil empregadores cadastrados. Mais de 630 mil guias da Folha de Pagamento de Julho já haviam sido emitidas até a última segunda-feira. Lembrando que os bancos não vão funcionar nos municípios onde tenha sido decretado feriado por causa dos Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro, por exemplo, o pagamento só poderá ser feito nos caixas eletrônicos ou pela internet. De Brasília, Natália Mello. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri